Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás vão ser antecipados neste mês. Vamos tirar as dúvidas sobre o novo calendário e os pagamentos em uma entrevista ao vivo com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Eleições 2022. Ministério da Justiça divulga balanço de operação de segurança. Natália Koslik. A ação reuniu cerca de 500 mil agentes das forças de segurança pública para garantir a segurança dos brasileiros no dia da votação. E vamos dar detalhes sobre os cinco novos remédios que passam a integrar a lista do programa Farmácia Popular. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse vot.gov.br. Beneficiários do Auxílio Brasil e Auxílio Gás vão receber os pagamentos deste mês de forma antecipada. O benefício começa a ser depositado a partir de 11 de outubro, uma semana antes do previsto. Para tirar dúvidas sobre a novidade, quem está aqui com a gente ao vivo nos estúdios da Voz do Brasil é a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Presidente, quantas famílias vão receber o Auxílio Brasil agora em outubro e quem tem direito? Bom, famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza podem procurar os Centros de Assistência Social do Governo Federal, administrado pelo Ministério da Cidadania. Nessa última, 21 milhões e 130 mil famílias serão assistidas. Lembrando que o Auxílio passou de R$ 400 para R$ 600 em julho, então permanecerá em R$ 600 agora. São, além das 21 milhões de famílias, a maioria das famílias chefiadas por mulheres, então são 17 milhões e 200 mil mulheres que vão estar recebendo benefício e são mais, no total, R$ 12,5 bilhões que serão pagos agora a partir do dia 11. O Ministério da Cidadania entrou em contato com a Caixa e pediu que a gente antecipasse e assim será feito. Então, é isso que a gente veio anunciar aqui. Presidente, o Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses, quantas famílias já fazem parte do programa e qual é o valor que vai ser pago? O Auxílio Gás, o valor é a média nacional do bujão de 13 quilos, são R$ 112 bimestrais, o equivalente a um bujão. São 5,9 milhões e 900 mil famílias que serão assistidas, num total de R$ 650 milhões. Também se cadastra e a gente tem uma central de ligação gratuita que é R$ 121. Quem tiver dúvidas pode ligar R$ 121 que vai ser atendido. Qualquer dúvida em relação tanto ao Auxílio Brasil quanto ao Auxílio Gás, é 24 horas, qualquer dúvida para ser tirada. Agora, presidente, como é que a população pode sacar os benefícios? Dá para usar o dinheiro também sem ter que ir a uma agência? Dá sim. A gente tem um aplicativo chamado Caixa Tem, que é uma conta poupança digital. Além disso, os cartões do Auxílio Brasil agora têm chip. Então, quem já recebeu o cartão novo não precisa sacar o dinheiro todo, é só fazer uma movimentação, pode usar na farmácia, pode usar no supermercado. Já foram mais de 7 milhões de novos cartões entregues. Quem não recebeu também não tem problema, pode usar o antigo ou é só baixar o aplicativo, uma vez feito o cadastro. Dentro do Caixa Tem é uma conta poupança social gratuita que o recurso vai estar disponível. Agora, presidente, esse aplicativo do Caixa Tem, ele é só para quem é cliente do banco? Não, é para quem se cadastrou no programa. Então, se você foi no Centro de Assistência Social, a sua conta poupança social vai estar automaticamente aberta. Então, qualquer informação sobre os pagamentos e os aplicativos, você pode usar o telefone 111 também, que é o da Caixa, o 121 do Ministério da Cidadania, o 111 da Caixa. A Caixa também usa toda a rede de lotérica para fazer os pagamentos do auxílio. Pode procurar uma lotérica, então, além de jogar e fazer a fezinha lá na Mega Sena, pode usar a rede de lotérica para estar se informando, aprovando senha. Mas hoje, pelo celular, o aplicativo é super leve, não precisa de muita internet. É só, o recurso vai estar disponível automaticamente. Agora, presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente está iniciando aí o mês. A gente vai falar sobre o Outubro Rosa, que é o mês que alerta mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e também do colo de útero. A Caixa tem uma ação voltada para o atendimento às mulheres, que é o Caixa para elas. O que está previsto para esse mês, em especial? A gente vai estar... O Outubro Rosa, ele é importante. Hoje mesmo, eu conversava de manhã com o ministro Queiroga, e ainda é uma das maiores causas de morte em mulheres. Então, a gente quer, principalmente na parte de seguro e de previdência, para a mulher se proteger, principalmente as mulheres que empreendem, e que trabalham de forma autônoma, como ela tem alguma doença, fica sem a renda, vão ter seguros sociais. Amanhã a gente vai fazer uma coletiva e vai contar tudo. O programa Caixa para elas é uma estratégia de relacionamento permanente da Caixa, lançada no último dia 9 de agosto, onde a gente atua em três pilares. Um, de prevenção à violência contra a mulher. O segundo, promovendo as mulheres para abrirem seus negócios e abrindo sua empresa, saindo do programa social. Hoje, essas mulheres, essas 17 milhões de mulheres que a gente falou, que estão no auxílio, se elas abrem uma microempresa individual, são MEI, então ela que é boleira, uma manicure, trabalha em construção, se ela formaliza a empresa, ela não perde o auxílio, essa é uma informação importante, e quando ela se formaliza, ela tem acesso a crédito mais barato, ela tem acesso à pausa para a doença, pausa para a maternidade, e a Caixa está fazendo um grande programa de apoio, principalmente enfocado na emancipação e na independência financeira das beneficiárias do auxílio Brasil. Agora, presidente, a Caixa vem promovendo esse tipo de ação, assim, muito voltada para o público feminino, e aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância disso, um banco com a capilaridade que a Caixa tem, está promovendo esse tipo de ação. O governo federal e a gente, como banco operador e social, a Caixa é um banco social, é o banco de todos os brasileiros, fez algumas políticas duras de repressão à violência, contra um plano de enfrentamento ao feminicídio, e precisa de alguém que ajude na difusão e na conscientização desses programas. Houve um reforço do Ligue 180, o Ligue 180 é um canal exclusivo para denúncias de violência contra a mulher, tem redes de delegacia especializadas, e a Caixa uniu esforços ao governo federal, junto ao Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, acolhemos um programa chamado Salve Uma Mulher, para usar toda a nossa força de rede, 4 mil agências, mais as lotéricas, são mais de 17 mil pontos de atendimento, barcos, carretas, onde, além dos produtos e serviços para mulheres, além do acesso ao crédito, a gente está atuando muito forte nessa questão da prevenção da violência contra a mulher, é uma realidade ainda dura no Brasil, que a gente acha que com essa união de esforços, a gente consegue virar rapidamente essa estatística. Além de usar a sua própria rede, a Caixa tem feito uma ação forte para promover essa causa e unir outras empresas, então conseguimos unir, no acordo coletivo da Federação dos Bancos, toda a rede bancária, o SEBRAE, agora também integramos esforços junto ao Ministério Público, todo mundo numa grande rede de proteção e prevenção na violência contra as mulheres. O segundo pilar do programa é justamente a questão do empreendedorismo feminino, as mulheres hoje, aquela mulher que é mãe, é esposa, é empreendedora, quer abrir o seu negócio, mas muitas vezes as mulheres ficam em relações abusivas porque não têm condição de subsistência, elas não têm a independência financeira. Então, quando você trabalha a independência financeira da mulher, que é o que ela busca, além de dar dignidade para ela, para a família, dela investir na educação e no futuro dos filhos, você dá a porta de saída, caso ela esteja numa relação abusiva e não tenha acolhimento. Então, a Caixa fez uma grande mobilização, a gente capacitou 8 mil embaixadores, além disso, no Centro de Assistência Social, onde as mulheres vulneráveis buscam auxílio, a gente capacitou na Universidade de Caixa 4 mil agentes sociais para estar fazendo o acolhimento e orientação para mulheres em situação de violências. Dentro das agências da Caixa, já são mais de mil agências com espaços dedicados ao atendimento da mulher, orientação sobre violência, se ela quer abrir uma empresa, apoia para abrir, eu quero crédito, como é que eu me protejo? Ah, e se acontecer alguma coisa comigo, eu não puder trabalhar? A gente traduz o que é um seguro. Então, todo tipo de orientação dedicada às mulheres, reconhecendo a importância da mulher como centro da família, como esteio da família, ela que cultiva, que faz o planejamento familiar financeiro, que cuida da casa, cuida de si, cuida dos filhos. Então, a gente está tendo um cuidado especial agora. O programa foi lançado no último dia 9 de agosto, até o final do ano, todas as 4 mil agências da Caixa terão um espaço dedicado para elas. Eu tenho ficado muito impactada, já foram mais de 80 mil mulheres acolhidas nos espaços físicos, mais de 27 milhões de acessos no aplicativo do Caixa para Elas. Então, nesse mesmo aplicativo do Caixa Tem, onde está disponível o Auxílio Brasil, ela pode buscar lá Caixa para Elas, tem acolhimento, tem orientação psicológica, tem orientação para abrir empresa, tem produto, tem seguro, tem crédito. Então, ela pode buscar pelo aplicativo ou pelo site caixa.gov.br barra Caixa para Elas. E eu tenho, assim, só para dividir, semana passada, por exemplo, eu tive um relato de uma embaixadora, de uma mulher que foi vítima de uma colisão de veículo no interior de São Paulo, foi estuprada depois dessa colisão, e ela correu para uma das agências da Caixa Próxima, que tinha um espaço para elas, e foi acolhida por uma embaixadora orientada, que chamou a polícia, a delegacia da mulher mais próxima, e orientou, fez todo o protocolo, tirou as câmeras. Então, todos os dias são relatos de mulheres que trocam as suas senhas, porque o abusador pega o dinheiro do Auxílio Brasil, então, o Auxílio Brasil, 80% das famílias são chefiadas por mulheres, e a gente justamente está agora apoiando e acolhendo essas mulheres para que não sejam abusadas, e tire o poder financeiro que está sendo dado a elas pelo governo federal. Presidente, você resumiu um pouco aí do que a gente ia agora arrematar, mas era justamente se já havia uma avaliação do programa. Ele iniciou em agosto, tem até relativamente pouco tempo, mas já dá para fazer uma análise, então, da importância do programa na ponta. Sim, foi muito acima da minha expectativa, Gabriela, não só em questão dos acessos em si, mais de 80 mil mulheres atendidas nos espaços físicos das agências, lembrando que ela pode procurar o espaço para se orientar sobre qualquer dúvida de finanças, as mulheres, às vezes, não se sentem encorajadas de falar de finanças, ficam com vergonha, acham que não entendem, e ali os embaixadores e embaixadoras estão orientados para isso, e do site, os resultados também, além de acolhimento de violência, em crédito para a MEI, microempresa individual, formada por mulheres, agosto a gente fez seis vezes mais crédito do que julho, em crédito de pessoas jurídicas lideradas por mulheres, sete vezes mais crédito, cartão de crédito, mais de 60% de aumento na contratação, seguros, mais de 70%, então mostra que, me deu certeza, para mim, para a liderança da Caixa, que a gente está na direção certa, a gente quer investir mais, e aí uma informação importante aqui, para complementar, que é um pouco de, a gente quer propor soluções para as mulheres, acreditando no potencial econômico delas, a gente lançou a pausa para a maternidade, então todas as mulheres têm uma preocupação grande, principalmente as mulheres empreendedoras, que são autônomos, quando ela tem o filho, tem que tirar a licença, a renda, o dinheiro diminui, e a despesa aumenta, porque filhos têm que comprar o enxoval, têm que comprar o berço e tal, e aí, já na sensibilidade de aprofundar ali, o relacionamento com as mulheres, a gente percebeu que, a questão dos programas de crédito, na licença maternidade, fica difícil de pagar, e aí qualquer empréstimo na Caixa, pessoa física, pessoa jurídica, meia e mulher, ou habitação, entre quatro e seis meses da licença, a gente para junto, então ela para de pagar, e quando ela volta a trabalhar, ela retoma sem nenhum juros, ou correção, ou multa, a Caixa ir apoiando as mães do Brasil, e a gente reconhecendo, então essa foi uma das soluções, também desenvolvemos o atendimento, para mães de crianças com autismo, são mais de dois milhões de pessoas com autismo no Brasil, então, pessoas com autismo, ou mães e pais com filhos com autismo, também foi uma mãe, a Esther, lá em Salvador, na inauguração de um espaço para elas, que me disse, que é difícil, ficar na fila, porque a criança precisa ficar sozinha, não gosta de barulho, às vezes grita, e aí a gente também desenvolveu, a Caixa é um banco bastante inclusivo, no preferencial, além de deficiente, idosos, e etc, a gente, também as pessoas com autismo, vão ter um atendimento preferencial, e a equipe, a rede da Caixa, que é excepcional, foi capacitada para isso. Bom, felizmente, presidente, nosso tempo acabou, as pessoas conseguem mais informações, sobre todos esses programas, no site da Caixa, né? caixa.gov.br, barra Caixa para elas. Conversamos com a presidente da Caixa, Daniela Marques, muito obrigada, presidente, pela sua participação aqui, à Voz do Brasil. Adorei fazer com as duas mulheres hoje, Gabriela e Mari, obrigada, obrigada aos ouvintes da Voz do Brasil. O censo já entrevistou mais de 100 milhões de brasileiros. Mas, devido à falta de recenseadores, a pesquisa só deve ser concluída em dezembro. Para garantir o novo prazo, o IBGE faz uma busca ativa para contratar mais profissionais. Desde que entrou em campo em 1º de agosto, o Censo Demográfico 2022 já contou mais de 104 milhões de pessoas em 36 milhões e 500 mil domicílios em todo o país. Desse total, 48% são homens e 52% mulheres. Os dados do 2º Balanço da Coleta do Censo também mostram que existem no país 860 mil pessoas autodeclaradas indígenas e 740 mil quilombolas. Quase a totalidade dos questionários, mais de 99%, foi respondida de forma presencial e 2,27% dos domicílios se recusaram a responder. O diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azevedo, anunciou que o Instituto vem enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar com recenseadores em alguns locais. O que contribuiu com um cenário de atraso na coleta dos dados. A gente estava imaginando que fosse fechar o Censo agora em meados de início, logo na primeira semana de outubro. Isso não aconteceu. Estamos prevendo um término do Censo para início de dezembro. Estamos implementando várias frentes, né? Entre elas, a busca ativa de recenseadores, que está em curso desde a semana passada, de forma que possamos ter mais recenseadores atuando, né? Atualmente, cerca de 95 mil pessoas estão trabalhando no Censo. Mas ainda existem 87 mil vagas disponíveis. Com a reportagem de Ana Paula Marra, Locução, Nasi Brum. Economia de tempo e dinheiro. Brasileiros podem validar documentos de forma digital pela plataforma gov.br. Os detalhes daqui a pouco. Para garantir que os eleitores pudessem exercer a democracia e votar em segurança, 500 mil profissionais de segurança pública atuaram ontem em todo o país na Operação Eleições 2022. Entre os resultados das urnas, ficou definido que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai disputar o segundo turno das eleições presidenciais com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Os resultados da operação foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. No primeiro turno das eleições, foram registradas 352 prisões e 1.378 crimes eleitorais, sendo que o mais comum foi a boca de urna, com 456 ocorrências registradas em todo o país. A compra de votos ficou em segundo lugar, com 95 ocorrências. Também foram registrados, no último domingo, 80 casos de tentativa ou violação do sigilo do voto, que é quando o eleitor tira foto da urna, e 57 casos de transporte irregular de eleitores. A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça, reuniu cerca de 500 mil agentes das forças de segurança pública para garantir a segurança dos brasileiros no dia da votação. O trabalho foi acompanhado em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o balanço da Polícia Federal, foram apreendidos 857 mil reais, entre bens e valores, antes, durante e após o horário da votação. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil. O Brasil teve um saldo positivo de 4 bilhões de dólares na balança comercial em setembro. O valor é a diferença entre a venda de produtos brasileiros para outros países e o gasto com compras no exterior. As vendas para o exterior somaram 29 bilhões de dólares, e os produtos comprados somaram 25 bilhões de dólares. Os destaques foram as exportações de produtos agropecuários, como milho, soja, café e carnes, além de óleos brutos de petróleo e minério de ferro. No acumulado deste ano, o país também apresenta um saldo positivo de quase 48 bilhões de dólares em vendas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Remédios de graça ou com desconto. O programa Farmácia Popular beneficia mais de 20 milhões de brasileiros que retiram os medicamentos nos locais credenciados. Agora, cinco novos remédios para hipertensão arterial e diabetes passam a fazer parte da lista. André Tavares, de 62 anos, toma cinco remédios para o coração. No começo do tratamento, chegou a pegar empréstimos no banco para comprar os medicamentos. Quando começou a retirar os remédios na Farmácia Popular, foi uma folga no orçamento. Para mim é uma coisa importante, porque na verdade a gente não tem condição própria para estar todo tempo comprando remédio. E o programa Farmácia Popular agora vai contar com cinco novos medicamentos. Quatro deles são voltados para hipertensão arterial. E o outro para diabetes tipo 2, associado a doenças cardiovasculares. A expectativa é que os remédios estejam disponíveis entre o final de outubro e o começo de novembro. Cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas podem ser beneficiadas com a atualização da lista. O cardiologista Guilherme Monte fala da importância desses medicamentos para o sucesso do tratamento. Facilita a escolha de determinadas medicações e o controle de diversas patologias, não só a hipertensão, mas a doença coronária e a insuficiência cardíaca. Os quatro novos remédios para hipertensão serão gratuitos na farmácia popular. Já o medicamento, incluído para diabetes, vai ser oferecido na modalidade de copagamento, em que a pessoa paga uma pequena parte do valor. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destaca que o objetivo é fortalecer o controle das doenças cardiovasculares no Brasil. Doenças cardiovasculares são um dos principais problemas de saúde pública. Mais de 380 mil óbitos somente no Brasil, de tal sorte que merece dos gestores públicos uma atenção especial. A secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da Pasta, Sandra de Castro Barros, explica que o acesso aos medicamentos da farmácia popular segue da mesma forma. O paciente comparece no estabelecimento, seja com a receita do público, seja com uma receita privada. Esse paciente se dirige a um estabelecimento conveniado, entrega o documento com foto ou uma procuração. Os medicamentos são entregues ao paciente. O programa Farmácia Popular distribui pelo Sistema Único de Saúde e farmácias conveniadas, medicamentos de graça ou a custo reduzido. E conta hoje com mais de 30 mil farmácias credenciadas no país. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros são atendidos. Até junho deste ano, mais de 7 bilhões de remédios já foram entregues para a população. Reportagem, Cleide Lopes. Para embarcar em navios de cruzeiro, agora os passageiros vão optar por poder entre apresentar o comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19, realizado com 24 horas de antecedência. Até então, o comprovante de vacinação era obrigatório, conforme determinação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a queda do número de casos e mortes pela doença no Brasil, associada à cobertura vacinal da população, a agência flexibilizou as regras. São recomendados o uso de máscaras de proteção facial e a realização de distanciamento social entre os viajantes. Seguem em vigor a disponibilização de álcool em gel aos tripulantes e procedimentos de limpeza e desinfecção. Validar documentos digitais, como contratos e declarações, sem precisar sair de casa para ir a um cartório. Uma facilidade que é oferecida pela plataforma gov.br, com serviço de assinatura eletrônica. Segundo o último balanço divulgado pelo governo, só em agosto, mais de 2 milhões de assinaturas foram feitas por meio do sistema. O brasiliense Luan Bonifácio Pereira é empresário e conta que no seu dia a dia sempre teve que lidar com muitos documentos. Mas este ano, graças a um conselho do contador, ele fez a assinatura eletrônica no aplicativo do governo federal gov.br, o que o ajudou a diminuir a burocracia e a economizar tempo. Às vezes eu precisava ir no cartório, às vezes eu precisava mandar uma documentação para o meu contador. Hoje, acesso aqui, digitalizei em PDF, já encaminhei e está tudo resolvido. Desde 2021, o governo federal permite aos brasileiros a assinatura de documentos em meio digital. A partir da página gov.br, este ano, o serviço foi ampliado e pode ser acessado também pelo celular no aplicativo. Só em agosto foram realizados mais de 2 milhões de assinaturas eletrônicas. De acordo com Fernando Coelho, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, o objetivo é diminuir a burocracia e facilitar a vida do brasileiro. O cidadão vai deixar de ser exigido de ir a cartórios para fazer autenticação de documentos, reconhecimento de firma. Vai deixar de se deslocar, gastar com transporte. E o mais importante, o cidadão vai ter o seu tempo cada vez mais livre para as atividades que forem convenientes para ele. Entre os documentos que podem ser validados estão contratos de prestação de serviço, de compra e venda, seguro de vida e declarações de imposto de renda. A plataforma gov.br disponibiliza mais de 4 mil serviços públicos digitais para o cidadão. Reportagem Gabriela Noronha. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.